Hoje é segunda-feira, vai ser o meu último dia de aulas, depois disto eu vou ter duas semanas de férias, mas hoje vou ter um teste sobre ética, deontologia e vou ter quatro avaliações, vamos ver como é que este corre, eu acho que não está assim complicado, não está nada fora do normal, ou algo extraordinário, não está, mas acho que dá para fazer esses quatro módulos. Será? Será esta a minha farda de trabalho? Talvez? Ok, então, para quem acompanha o canal do Outsider, sabe que eu estou a fazer um curso, não é? Técnico de massagem, daí vocês terem visto a minha indumentária, que será aquilo que eu vou utilizar no futuro, relativamente próximo, principalmente já em Fevereiro irei começar a fazer massagens, ou ter formação, ou formação, é mesmo a Porto, formação sobre massagens e técnico de massagens, assim é que é. Como é que correu o dia 2? Não foi muito agradável, porque eu tive um teste de manhã, estava relativamente nervoso, as coisas não correram muito bem, porque havia muito barulho na sala, devia também a formadora que optou por dar testes diferentes, folhas diferentes, para ninguém copiar, por aí fora, e o que se tornou chato, porque a meio das perguntas, a meio das questões, alguém levantava o papel, olha, professora, já fiz a página 2 de 6, olha, fiz a página 2 de 5, portanto, e os testes andavam sempre a rodar de um lado para o outro, para ninguém copiar, embora acho que o método não será o melhor, porque acabou por fazer mais barulho do que outra coisa, e eu acabei por não me concentrar, e acabei por fazer aquilo tipo às três pancadas, e claro, a formadora notou que eu fiz aquilo um bocadinho às três pancadas, até porque ela disse que eu, a nível de participação nas aulas, sou uma pessoa muito assertiva, e estava à espera de ver mais desenvolvimento da minha parte, mas isso não aconteceu, mas pronto, de qualquer das formas, deu para validar os quatro módulos mais perto do fim. Já, mas ainda falta um ano e tal. Rapaziada, hoje já é terça-feira, são 13 e 18 da tarde, quase uma e meia da tarde, eu não tenho imagens para hoje, ok? Não tenho nenhum tema, aliás, o outsider nunca tem nenhum tema específico para falar com vocês, basicamente eu vou mostrando parte da minha vida, aquilo que vou fazendo, e as emoções que vou passando para a câmera, mas desta vez não tenho imagens, estive preocupado em estudar e ver se realmente conseguia fazer os módulos, e consegui, tudo bem, já falei neste vídeo, e a nível de imagens, de promenores, por aí fora, acabei ainda por não fazer nada, porque a inspiração também nem sempre está lá em cima, ok? De qualquer das formas, não queria deixar passar esta terça-feira em branco sem nenhum vídeo, ficou só este bocadinho, está bom? Agora, vou ter mais uma semana, vou estar de férias, pode ser que surja alguma coisa, que eu possa fazer algumas imagens, algo mais impactante, mas tudo também vai depender do estado do tempo, e a coisa não me parece estar favorável. De qualquer das formas, queria-vos desejar um bom Natal, ok? Boas entradas ainda não, porque... Espera aí... Agora hoje é terça-feira... É... Possivelmente... Não, já fica, já fica, já vos desejo um bom Natal. E se na próxima terça-feira sair vídeo, possivelmente voltarei a fazer o mesmo, está bem? Malta, tudo de bom para vocês, um forte abraço, ok? Tchau, tchau, e até ao próximo vídeo.